Olá, tudo bem? Trabalhamos com puxadores de porta, kit para porta de correr, dobradiças, pivotantes. Venho apresentar para vocês o nosso puxador de porta, principalmente feito para vidro. Ele é um furo só, ele é alumínio, barra maciça, com alto polimento, onde você pode estar colocando no seu box de banheiro. Também qualquer outra porta de vidro, pode ser instalado também em madeira, sem problema nenhum. Mas ele foi desenvolvido para vidro, onde tem a fita dupla face, de uma marca bem conhecida, para não encostar o alumínio na parte do vidro, para você ter uma segurança maior para vocês. Ele pode ser usado em portas, separadas, sem problema nenhum. Junto com o puxador, vai essa chave para você fazer a instalação. Você mesmo pode estar fazendo a instalação, porque vai um ponto de fixação de cada lado, onde vocês podem estar fazendo a instalação. Caso tiver alguma dúvida, entre o contato na descrição, para ter mais conhecimento sobre os nossos produtos e fazer qualquer orçamento na compra, tanto de uma unidade, quanto a quantidade que vocês quiserem.